Vamos montar uma piscina! Boa ideia! Vamos! Alguns momentos depois... Vai, Pico Júnior! Começa a encher a piscina! Sou porra! Eu vou apicar uma mangueira! Oi, gente! Posso participar? Pode! Agora eu vou encher minha bola favorita! Vai devagar aí, Pico Júnior! Pico Júnior, olha o que eu sei fazer! Isso foi divertido! Eu não sabia que o Pico Júnior está enamorando com a piscina! Nossa! Pico Júnior! Nossa, você quase me matou sufocado Ih, vai dar namoro Boa, namoradinho Eita, que cena linda, hein? Obrigado, amiga querida Sei não, hein? Eu acho que os dois vão sair namorando escondido pra ninguém ver Vai rolar uns beijinhos, não é? Eu só quero ver daqui pra frente Vai dar namoro Toma suíço, moleque Ai, 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 eu só tô brincando